Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Cate Ossi, a Cate Crochê, e o vídeo de hoje é vídeo de Cate Crochê Responde. A Cate responde pra você, tá bom? Li alguns comentários que tinha algumas perguntas, selecionei três, tá bom? Três comentários desta vez pra responder. O tom já tá chegando aqui, meu companheiro de gravação não me deixa. É eu gravar o play ali, ele aparece do nada, tá bom? Então, estou aqui, improvisei aqui um cantinho, vamos lá. Estou com três perguntas pra responder, que uma vai ser sobre aí, gente, uma tampa do vaso, tá bom? A dúvida da escrita era se dava pra fazer quadrada, tá? Outra questão aí é sobre a batedeira. A batedeira modelo elegante, gente, tem muita gente que pede passo a passo com ela maior ou pra planetária, hoje eu vou trazer uma dica pra você poder fazer, tá bom? Porque eu não tenho a planetária, né? Uma outra questão também é sobre o porta-moeda, que uma escrita fez aqui, e eu vim aqui responder pra vocês em vídeo. Fica até o final, que depois eu volto aqui. Voltando aqui com vocês, gente. O Tom conseguiu derrubar a câmera, mas vou tentar editar aí, arrancar essa parte, e vamos continuar assim mesmo, tá bom? Então, fica comigo até o final, tá? Que depois eu volto com vocês pra fazer as considerações finais. Agora, vamos ver as dúvidas aí nos comentários. Espero que vocês estejam gostando desse quadro. Conforme for, eu ver que tem like, tem comentário. Eu sempre faço um videozinho aqui mostrando pra esclarecer as dúvidas, tá bom? E muito obrigada, porque o seu like me ajuda muito. E como eu estava aqui fazendo uma base, porque saiu uma venda, né? Eu já faço outra base, fico esperando a cliente aí falar qual cor que ela quer. Eu termino aí a tampa do vaso, tá bom? A escrita, eu queria deixar ela quadrada. E esse modelo, eu tenho passo a passo aqui, oval. No oval, gente, o segredo é colocar bloquinhos de quatro pontos altos nas laterais mais estreitas, né? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Então, você tem que preencher cinco vezes bloquinhos de quatro pontos altos. Dos dois lados mais estreitinho do trabalho, né? E aqui vai crescendo bloquinhos de três pontos altos nas laterais. E assim, você vai subindo o seu trabalho oval, ampliando no último ponto alto. Quando é retangular, é simples. Quando você terminar a base, você vai perceber que você tem aqui quatro lados com intervalos vazios. Um, dois, três, quatro. Esse quatro lados aqui, gente, ele vai receber um leque. Aí, é só você trabalhar, né, nas pontinhas ao leque e ir subindo o seu trabalho. Você tem a opção de aumentar o leque no meio. A cada carreira, você aumenta o leque no meio dele, pra ele ampliar e ficar retangular. Ele vai ficando com uma aba mais pesada, né? Porque a cada leque, você aumenta, então, ele vai ficando mais pesado, assim, nas pontas. No entanto, dá pra você caminhar, fechar a carreira, caminha pro meio do leque e começa a trabalhar leque dentro de leque. Tá bom? E vai ampliando e aí, adaptando o quadrado. O segredo do quadrado é os quatro lados. Você fazer leque e ignorar aí o passo a passo na hora que eu falo pra fazer aqui lado estreito, bloquinho de quatro pontos altos. Aí, você não faz. Você faz até a base, ficando os quatro lados vazios. Os quatro lados tem que receber aí, tá bom? Um leque. E você vai adaptar o seu trabalho. É simples assim. Respondei aqui, gente, outra escrita, tá bom? Que ela precisa fazer uma capa de batedeira maior, né? Mais larga, pra este modelo elegante. A dica é, gente, a minha batedeira, ela é simples. Sempre me pedem aí uma planetária. A planetária, gente, eu ainda preciso comprar. Se um dia eu comprar, eu vou fazer o modelo dos kits aqui. É que batedeira é uma coisa que eu não uso tanto aqui em casa pra eu ter a necessidade de comprar uma. Então, essa simplesinha aqui já me serve. Porém, gente, tem muitas escritas que precisam fazer a planetária desse modelo. E ficam aí com muita dúvida. Mas é simples e eu resolvi aqui demonstrar um pouquinho, né? Mostrando a peça, né? Pra vocês. Se eu tiro aqui, eu coloquei um papelão aqui, ó, tá vendo? Pra mostrar um pouco mais o desenho. Porque se eu tiro, ele fica muito apagado. E esse modelo aqui, ele é muito lindo mesmo, tá bom? Então, qual que é o segredo aí, gente? Pra você fazer uma planetária ou fazer mais largo? É simples. O segredo aí de toda a capa tá no começo, tá bom? No começo. Na videoaula, eu comecei aqui com trinta e duas correntinhas. Que é essa parte aqui, ó, de pontos altos fechado. Trinta e duas correntinhas. Quando eu voltei preenchendo, deu um total de trinta pontos altos. Que esse tamanho aqui é o tamanho do meu motor. Que eu preciso que ele fique desse tamanho. Você precisa que fique maior? O que que você tem que fazer? Fazer mais correntinhas. Simples assim, gente. Você faz mais correntinhas. A correntinha aqui cobre aí aproximadamente o tamanho que você precisa. Você vem preenchendo de pontos altos. E depois, a próxima carreira, você tenta adaptar ela. Que ela é importante. Bloquinhos de quatro pontos altos. Aí, você separa por duas correntinhas. Pula dois pontinhos de base, tá bom? Depois que você descobrir o tamanho que você precisa de correntinha e de pontos altos. Você consegue fazer, tá bom? Porque aí você vai estar com uma base maior. E quando você for se inspirando no passo a passo. Você vai chegar no resultado assim. Sem muita dificuldade, tá bom? Cubiu toda essa parte que você precisa. Aí, você acompanha o passo a passo dessa parte aqui. Fez essa parte, vai começar a parte da cuba. O que que acontece na parte da cuba que eu vou dar mais uma dica, tá bom? Essa parte aqui, ela é aumentável. Você vai aumentando. Eu subi aqui, vamos ver. Antes de começar o desenho. Subi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Se eu não me enganei aqui, eu subi fazendo esse efeito aqui. Furadinho. Pra cada desenho, tá? O que que você pode fazer? Separar por duas correntinhas. Que aí, ele vai ficando mais largo, tá? E você pode aumentar. Você pode fazer dois desenhos. Se ela é muito alta, você pode fazer dois desenhos. Ou faz um desenho. E quando chegar aqui, você faz mais carreiras vazadinho. Antes de vir fazer essa etapa do passo a passo. E ela é reta assim atrás. E na frente, ela serve a cuba. É possível adaptar pra planetária, pra uma mais larga. Fazendo como, gente? Mais correntinhas. Simples assim, tá bom? Então, aqui eu comecei com trinta e duas correntinhas. Quando eu voltei, eu tinha trinta pontos altos. Então, vê aí a sua necessidade de correntinhas. Pra você cobrir a parte de cima, você consegue se inspirar e fazer aí a parte de baixo. E assim, né? Que se um dia eu tiver a planetária, que eu espero que seja em breve, né? Eu faço um passo a passo pra vocês. Mas a planetária também tem vários tamanhos, né? Então, fica a dica. Independente do tamanho do modelo. O segredo está aqui, tá bom? Nessa parte aqui de cima. Então, vamos pra próxima dica. E a próxima aqui, tá bom, gente? De pergunta que eu vou estar respondendo no comentário. É a escrita que teve uma dúvida em relação à largura do porta-moedas. Se ela é uma quantidade de correntinhas e sobe reto, ou a cada carreira ela vai alargando. Não, gente, ela não vai alargando. A quantidade de correntinhas que você começar vai ser aí praticamente a largura do seu trabalho, tá bom? Se você quer fazer mais largo, né? É só você fazer mais correntinhas. Ela pode ficar até uma bolsa, tá bom? Se você quiser fazer mais comprido, então, você segue o passo a passo, né? Continua fazendo as carreiras. E aí, você vai poder usar até pra levar um celular também, tá bom? Então, a dica é, gente, precisa que seja mais largo. É só você fazer uma quantidade de correntinhas, tá? E depois ir seguindo o passo a passo aqui na lateral, que é onde a gente coloca cinco pontos altos. E quando você não faz aumento aqui, então, ele sobe reto o trabalho. Tem esse pingentinho aqui também que eu ensinei, né? No canal, tá bom? Então, quer mais largo, mais correntinha. Quer mais alto pra levar um celular, continua subindo a carreira, tá bom? Porque a quantidade que você fizer de correntinha é o tamanho que vai ficar aí o seu porta-moeda. E também dá pra transformar esse passo a passo em uma bolsa, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado, né, das respostas. Vou abrir a câmera pra mandar um beijinho pra vocês. E agora a Maggie, gente, apareceu ali no cantinho pra fazer companhia. E o Tom tá ali no chão fazendo barulho. No finalzinho eu mostro o que ele tá fazendo, tá bom? Então, aqui, voltando com vocês. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Conforme, né, for crescer nesse quadro, eu volto com mais comentários aí pra responder, tá bom? Então, eu quero mandar um beijo, né? Anotei aqui, né? Pra quem perguntou da tampa do vaso, que queria que fosse quadrada, tá? A Nara Monteiro, um beijo pra você. Muito obrigada por comentar, por interagir, por ser inscrito aqui no canal, tá bom? Quem perguntou pra mim da batedeira foi a Divanir Fernandes. Muito obrigada. Espero que tenha tirado a sua dúvida e a dúvida de mais pessoas que tenham vontade de fazer a capa da batedeira maior, tá bom? Muito obrigada, um beijinho pra você e Divanir. E a moedeira, gente. Quem perguntou que tava com a dúvida com a moedeira, eu não sei se eu vou errar o nome dela aqui, mas eu acho que é Cheyenne Charmont. Um nome bem bonitinho, diferente. Cheyenne Charmont. Desculpa se eu falei errado, tá bom? Um beijo pra você. Espero ter respondido a sua dúvida sobre o porta-moeda, tá? E a todos vocês que ficaram até o final, muito obrigada. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau. E aqui tá o Tom, brincando com a sacola, né, Tom? Por quê? Ele gosta que a gente põe o pé assim, ó. E ele pega a gente. Tá bom, gente? Tô de olho nele aqui, com essa sacola, né? Se ele não se enrolar, já vou tirar. Mas, às vezes, a gente deixa ele brincar um pouquinho com supervisão. Então... Tchau, pessoal. Tchau, gente.